Este acidente foi registrado por volta das 22 horas e 30 minutos desta sexta-feira, na PR-280, no trecho entre Vitorino e Renascença. A colisão foi entre um Fiat Palio e um Voyage. Equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros foram acionados e socorreram uma ocupante do Voyage. Ela sofreu ferimentos considerados leves e encaminhada à unidade de pronto atendimento. Os danos foram de grande monta nos veículos. A dinâmica do acidente não foi informada.